Então vamos lá, olha só, o que eu vou fazer primeiro aqui, eu vou criar uma camada de matiz barra saturação Se você não tem essa paleta de ajustes aqui, você vem em janela, ajustes, tá? E aí você vai ter esses ajustezinhos aqui, eu vou criar o matiz barra saturação, que é o primeiro ajuste da segunda linha Criei o ajuste de matiz barra saturação, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada de matiz e saturação para multiplicação Multiplicação, olha só, isso aqui é uma sacada gigantesca, gigantesca, coisa que poucas vezes eu falei por aqui E aí eu vou baixar um pouco da saturação aqui dessa camada, vou baixar uns 35, beleza? Beleza? Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pincel na cor preta, tá? Para apagar dessa máscara aqui esse efeito, então aonde eu pintar agora ele vai apagar o efeito Só que claro, eu vou usar um pincel com uma opacidade ou um fluxo bem baixos Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo rosto Vou começar pelo rosto Então eu vou começar apagando aqui essa sombra do rosto, eu vou começar iluminando o rosto, né? Você pode entender aí da forma que você achar melhor Eu estou iluminando o rosto ou eu estou apagando o escuro? Tanto faz, mas eu estou usando isso de uma maneira específica para criar volume Isso é uma técnica bem poderosa para você adicionar volume para a sua fotografia E aí você pode aumentar o tamanho do pincel assim, ó E dar alguns cliques para fazer meio geral também Porque senão todo o rosto vai ficar meio escuro, né? Tem que iluminar o olho Mas principalmente nas áreas mais salientes do rosto aqui Onde você quer trazer mais esse volume E se você errar, é só apertar X e pintar de volta, viu? Não tem problema errar Se aperta X e volta, está tudo certo E aí apaga um pouco no cabelo Na roupa E aí eu vou trazer isso para o fundo também Olha só Aumenta E aí você vai lá e baixa um pouco da opacidade Para não ficar uma coisa tão forte, tão agressiva Certo? Olha só Antes Depois Está vendo o efeito, o resultado que dá? Vou baixar um pouco mais ainda Porque ficou até meio forte, né? Olha só Antes Depois Depois Isso daqui Traz uma densidade muito grande para a foto Antes E depois Beleza Então isso é uma das técnicas de direcionamento do olhar E também De volume Duas técnicas Faz duas coisas essa técnica Ela direciona o olhar e cria volume Mas O volume não é só isso Beleza Próximo O que vem agora? Agora a gente precisa iluminar mais ela, né? O que eu fiz agora foi tirar o que eu escureci Mas eu preciso iluminar um pouco E aí para isso eu vou usar uma camada nova Do lado da lixeira você cria uma camada nova Se você gosta de atalhos O atalho é Ctrl Shift Alt N Você cria uma camada nova E essa nova camada Eu vou renomear ela aqui para luz indireta Porque quem me acompanha e me conhece sabe Que eu gosto de renomear as camadas Para o modo de mesclagem que eu vou colocar ela Para quem não sabe O modo de mesclagem é a forma como a camada interage com as camadas de baixo E uma camada no modo normal ela não tem nenhum tipo de interação Então se eu pegar por exemplo o pincel branco e começar a pintar Eu simplesmente vou estar pintando de branco Mas no momento que eu passo isso para um modo de mesclagem diferente A interação muda E no caso do luz indireta O luz indireta vai usar o branco para iluminar E o preto para escurecer E é exatamente isso que eu quero para criar volume Então eu passo para a luz indireta E uso o pincel branco e o pincel preto Para iluminar e escurecer Então eu vou iluminar aqui Pode ser luz indireta Pode ser o sobrepor também Muita gente gosta do sobrepor Eu gosto também Ele é um pouco mais intenso Vamos até fazer com o sobrepor aqui Que eu acho que ele vai se encaixar melhor E aí você vai iluminando Ilumina o cabelo Vem aqui Ilumina os olhos Ilumina a maquiagem Ilumina os lábios Ilumina o nariz Ilumina a roupa E aí claro Eu vou baixar Essa opacidade aqui Um pouco também Para a gente não ter um efeito muito agressivo Mas olha a diferença Esse aqui ilumina E esse aqui escurece E aí os dois juntos Dá esse efeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí